A Rádio Rio de Janeiro apresenta Atualidade da mensagem de Chico Xavier Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade O nosso programa de hoje vai relembrar o tema Espiritismo e Fé abordados por Francisco Cante Xavier e por Emmanuel E a primeira questão feita foi se será fé acreditar sem raciocínio? Ao que responderam, acreditar é uma expressão de crença dentro da qual os legítimos valores da fé se encontram embrionários O ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio para que a alma edifique a fé em si mesma Admitir as afirmativas mais estranhas sem um exame minucioso é caminhar para o desfiladeiro do absurdo onde os fantasmas dogmáticos conduzem as criaturas a todos os despaltérios Mas também é interferir nos problemas essenciais da vida sem que a razão esteja iluminada pelo sentimento É buscar o mesmo declive onde os fantasmas impiedosos da negação conduzem as almas a muitos crimes A próxima questão foi se a dúvida raciocinada no coração sincero é uma base para a fé E também responderam Chico e Emmanuel Toda dúvida que se manifesta na alma cheia de boa vontade que não se precipita em definições apriorísticas dentro de sua sinceridade ou que não busca a malícia para contribuir em suas cogitações é um elemento benéfico para a alma na marcha da inteligência e do coração rumo à luz sublimada da fé E é justa a preocupação dominante em muitos estudiosos do Espiritismo pelas revelações do plano superior a título de enriquecimento da fé? Responde Emmanuel Toda curiosidade sadia é natural O homem, no entanto, deve compreender que a solução desses problemas lhe chegará naturalmente depois de resolvida a sua situação de dever ante os seus semelhantes fazendo-se então credor das revelações divinas E para os espíritos desencarnados que já adquiriram muitos valores em matéria de fé qual o melhor bem da vida humana? A vida humana, nas suas características de trabalho pela redenção espiritual apresenta muitos bens preciosos aos nossos olhos na sequência das lutas, esforços e sacrifícios de cada espírito Para nós outros, porém o tesouro maior da existência terrestre reside na consciência reta e pura iluminada pela fé e edificada no cumprimento de todos os deveres mais elevados A outra questão foi Nas cogitações da fé o espírito encarnado deve restringir suas divagações ao limite necessário às suas experiências na Terra? Pelo menos é justo que sua mente cogite das expressões transcendentes ao seu meio depois de realizar todo o esforço da iluminação que o mundo lhe pode proporcionar nos seus processos de depuração e de aperfeiçoamento Responde Emmanuel A outra questão foi qual deve ser a ação do espiritista em face dos dogmas religiosos ao que respondeu Emmanuel na psicografia de Chico Xavier Os novos discípulos do Evangelho devem compreender que os dogmas passaram e as religiões literalistas que os construíram sempre o fizeram simplesmente em obediência a disposições políticas no governo das massas Dentro das novas expressões evolutivas porém os espiritistas devem evitar as expressões dogmáticas compreendendo que a doutrina é progressiva esquivando-se a qualquer pretensão de infalibilidade em face da grandeza inultrapassável do Evangelho Na propaganda da fé é justo que os espíritas ou os médiuns estejam preocupados em converter aos princípios da doutrina os homens de posição destacada no mundo como os juízes os médicos os professores os literários os políticos etc Os espiritistas cristãos devem pensar muito na iluminação de si mesmos antes de qualquer prurido no intuito de converter os outros diz Emmanuel E ao tratar-se dos homens destacados no convencionalismo terrestre esse cuidado deve ser ainda maior porquanto há no mundo um conceito soberano de força para todas as criaturas que se encontram nos embates espirituais para a obtenção dos títulos de progresso Essa força viverá entre os homens até que as almas humanas se compenetrem da necessidade do reino de Jesus em seu coração trabalhando por sua realização plena Os homens do poder temporal com exceções muitas vezes aceitam somente os postulados que a força sanciona ou os princípios com que a mesma concorda Enseguecidos temporariamente pelos véus da vaidade e da fantasia que a força lhes proporciona faz-se necessário deixá-los em liberdade nas suas experiências Dia virá em que brilharão na terra os eternos direitos da verdade e do bem anulando essa força transitória Ainda aqui tendes o exemplo do divino mestre que trazendo ao planeta a maior mensagem de amor e vida para todos os tempos não teve a preocupação de converter ao evangelho os ponços pilatos e os antipas do seu tempo Além do mais o espiritismo na sua feição de cristianismo redivido não deve nutrir a pretensão de disputar um lugar no banquete dos estados do mundo quando sabe muito bem que a sua missão divina há de cumprir-se junto das almas nos legítimos fundamentos do reino de Jesus A próxima questão foi a seguinte Poderemos receber um novo ensino sobre os deveres que competem aos espiritistas? Responde Emmanuel Não devemos especificar os deveres do espiritista cristão porque palavra alguma poderá superar o exemplo do Cristo que todo discípulo deve tomar como roteiro de sua vida Que o espiritista nas suas atividades comuns dispense o máximo de indulgência para com seus semelhantes sem nenhuma para consigo mesmo porque antes de cogitar da iluminação dos outros deverá buscar a iluminação de si mesmo no cumprimento de suas obrigações Muita paz e até o nosso próximo programa A Rádio Rio de Janeiro apresentou Atualidade da mensagem de Chico Xavier Eu tule meu amado Adelante daедa em e p eu eu